O mês de abril é dedicado à conscientização do transtorno do espectro autista. Estou falando do Abril Açú. Para compreendermos o dia a dia de quem foi diagnosticado com autismo, nossa equipe visitou duas instituições da cidade que atendem crianças e adolescentes com o TEA. A gente vai ver aqui nessa matéria sensacional. Pode balançar. Valesca é mãe de Miguel e Antony. Duas crianças com transtorno do espectro autista. Miguel, o filho mais velho da confeiteira, teve autismo regressivo, perdendo gradativamente a habilidade da fala. A mãe conta como foram as descobertas da condição nos filhos. Para o Miguel foi complicado, porque ele teve toda a perda. Ele teve autismo regressivo, né? Ele aprendeu a falar, mas com um ano e dois meses ele já não falava mais. Nós corremos atrás do diagnóstico e fomos até o CRAED. Fomos encaminhados pela escola para o CRAED. Chegando lá, a Patrícia, que hoje é a presidente lá, né? Ela avaliou o Miguel e falou, olha, para nós, ele é autista, você vai ter que buscar o laudo médico. Corremos atrás do laudo. Na época, eu não tinha direito nenhum, então foi tudo a pé ou de bicicleta. Foi bem complicado. E fomos atrás do diagnóstico dele. Passou com a psiquiatra e depois de nove meses de consulta, ele foi diagnosticado. Aí, depois, o meu filho mais novo começou a se perceber diferente na escola. E me perguntou, mamãe, eu também sou autista? Eu falei, olha, nós vamos perguntar para o médico. Fomos para uma consulta, marquei uma consulta para ele e saiu de lá com o diagnóstico também. Para mim, foi cansativo, foi tenso buscar o diagnóstico, sim. Mas, quando eu tive o diagnóstico, foi um alívio. Porque, assim, a gente tem um norte, sabe para onde vai partir agora, do que vai poder fazer com o diagnóstico em mãos. Especialistas explicam que o transtorno é uma alteração no neurodesenvolvimento. Os sintomas se manifestam logo nos primeiros anos e duram a vida toda. Conceição é mãe do Arthur. Ele participa de atividades no CRAED, Centro Municipal de Referência e Apoio à Educação Inclusiva, em Governador Valadares. Desde os dois anos, a mãe explica que o tratamento serviu na evolução do filho na interação social. Ele veio desde dois anos de idade. Ele era uma criança mais calada, mais quieta, não gostava de toque, não falava. Hoje ele já conversa com a gente, já tem uma interação social também bem melhor. E o CRAED, ele abraçou a causa e as terapeutas, todas são bem acessíveis a nós. O mês de abril é o mês da conscientização do transtorno do espectro autista. A data tem como objetivo dar visibilidade à sociedade sobre o tema. Afinal de contas, é com conhecimento que se combate o preconceito. Dependendo do nível da criança, o grau que ela se enquadra, muitas pessoas ficam receiosas de estar chegando perto, de abordar a família e tal, mas existe preconceito, mas isso deve ser diminuído. E essa função do abril azul é para isso, para melhorar esse preconceito em relação a essas crianças. Na classificação, o autismo é dividido em três níveis. O primeiro nível é considerado leve, o segundo moderado e o terceiro, o mais grave. As formas de tratamento são adaptáveis para cada pessoa. O trabalho com os autistas, ele é voltado para a estimulação realmente de crianças menores. A gente começa com a estimulação da linguagem, do brincar simbólico, do aguardar a vez. Então a gente trabalha tanto questões cognitivas quanto as questões comportamentais. E faz essa ponte com a escola, para auxiliar a escola, tanto em adaptação, na questão de monitoramento. Às vezes a criança tem um quadro, vamos supor, 3 de suporte, crianças nível 3 de suporte, que precisam de um acompanhante, que no caso é o monitor. A gente já faz a liberação desse monitor também, para auxiliar no desenvolvimento. A nossa função é auxiliar o desenvolvimento pedagógico dessa criança na escola. Na APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, diversas atividades são desenvolvidas, como por exemplo, fisioterapia, terapia na piscina e na musicalidade. Segundo a fisioterapeuta da instituição, todas as atividades contribuem para o desenvolvimento da pessoa com autismo. Fisioterapia tem crianças que tem uma hipotonia. O que é a hipotonia? É a diminuição do tônus muscular. Às vezes a criança cai muito, ela desequilibra, ela tropeça. Então, isso é falta de muscular. Então, ela precisa de fazer a fisioterapia para estar fortalecendo essa musculatura. Muitos têm mais problemas de fala, de coordenação, que aí entra outras áreas. Mas na fisioterapia é o tônus. E na terapia aquática também vai trabalhar o tônus e também vai trabalhar a socialização. Porque no autismo tem essa questão de não socializar. Então, são muitas crianças, então ali acaba sendo uma socialização. A música também. Algumas crianças têm dificuldade com a audição, barulho, mas outros já se enquadram melhor no tocar, gostam da música, né? Para estar trabalhando isso aí. Eu gosto mais é de luta no judô. Lutar com o meu irmão, ele me derrubando, eu me derrubando, eu derrubando nele. É divertido? Sim, é divertido. A gente aprende muito, eu estou na faixa amarela, a gente está na faixa amarela. É muito divertido. É a natação aqui na APAI. Porque desenvolve muito os meus braços, as minhas pernas, o meu corpo inteiro. Praticar o esporte, né? Um beijo no coração deles aí. Dedicar essa reportagem ao meu amigo Arthur Braga. Alô, Arthur! Beijo no seu coração. É isso, é fera.